A cunha, menino, que beleza, nós aqui de volta, é, nas sessenta e nove melhores piadas do Tom dos Couro, a fuleragem do Matuto é uma piada encangada na outra, e nós botando pra lascar, vamos vir mais fuleragem, meu filho, é sessenta e nove piadas. Eita, esse é o volume vinte e três, e nós acunhando mesmo dentro do seu radinho, vamos deixar de conversar, Isia, mas vamos pedir pra você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho, que é muito importante, porque a partir de agora nós vamos postar muito mais piada toda semana pra tu, e aí você já fica sabendo. Então, por favor, se inscreve no canal, deixa o seu like, ative o sininho, é nós aqui botando pra lascar. Vamos ouvir piada e vamos deixar de conversar, Isia. A cunha, menino, vai! A cunha ali dentro, a cunha ali fora, rapaz, olha mesmo, quem trabalha muito, erra muito, quem trabalha pouco, erra pouco, quem não trabalha não erra, e quem não erra é promovido. Rapaz, e aqueles véi, metido, eita, metida, bonitão, chegou, entrou no ano, tinha aquela loura bonita, sentada assim, ele foi sentando do lado dela e disse, eu vou sentar aqui ao lado dessa loura, bonita, gata, gostosa. Ela olhou e disse, só que eu vou me levantar, viu, seu velho gaiato, ele disse, gaiato e mentiroso. A cunha, menino, rapaz, e o véi, eu tava com problema de broxamento, tava com problema, mas chegou no doutor e disse, doutor, eu tô com problema, doutor, tô com problema de broxamento. Aí o doutor olhou e disse, calma aí, meu amigo, eu vou passar aqui uma receita pro senhor, a Viagra, esse comprimidinho azul, vou dar, inclusive, umas amostras gratas pro senhor, o senhor volta aqui depois de um mês e me diga o que é que aconteceu com o senhor. Mas, menino, depois de um mês e voltou o véi, todo animado, aí olhou pro doutor e disse, doutor, muito obrigado, o senhor saibou minha vida, viu, esse remedinho é bom demais, rapaz. Aí o doutor disse, é, rapaz, que bom, eu fico feliz em ouvir isso, e o que é que sua esposa tá achando do remédio? Eu sei lá, doutor, já tem um mês que eu não vou em casa. A cunha, menino, mas rapaz, aí o negão, aqueles dois por dois, estourado no grosso dentro do ônibus, um ônibus lotado de gente, o negão encostou atrás de uma senhora que tava assim com aquela mala grande, né, aí ele começou a encostar e relar, segurando assim em cima daqueles ferros do ônibus, e a mulher com um pedaço olhou pra ele e disse, o senhor não tem vergonha não? Como é que o senhor faz um negócio desse? Eu vou chamar a polícia, eu sou uma mulher casada, viu, isso é uma falta de respeito, o senhor relando esse negócio aí atrás de mim. Ele disse, calma aí, o que a senhora tá sentindo aí não é o que a senhora tá pensando, não, isso aqui é apenas o meu salário que eu acabei de receber, dobrei e botei aqui no meu bolso esquerdo. Ela disse, ah, então o senhor deve ser um funcionário muito bom, né? Ele disse, por quê? Porque do ponto de ônibus até agora o seu salário cresceu três vezes. É, rapaz, é pra se lascar o desmantelho, olha só. E tava todo mundo, rapaz, prestes a pedrejar a Maria Madalena, né? E Jesus chegou, olhou e disse, quem nunca errou que jogue a primeira pedra. Ô, gente, uma loura pegou uma pedra desse tamanho assim, jogou no pé do ouvido de Maria Madalena, acertou mesmo na orelha dela. E Jesus disse, que é isso, minha filha, você nunca errou. Ela disse, dessa distância de jeito nenhum, senhor. A cunha, menina, rapaz, e dois soldados acabaram de se alistar no exército. Eles se alistaram, chegaram lá, aí foram ser entrevistados pelo capitão, né? O capitão olhou assim e disse, me diga uma coisa, é, por que o senhor se alistou? Aí ele olhou e disse, porque eu sou solteiro e gosto muito de guerra, senhor. Isso tá certo. E tu? Por que tu se alistou? Isso é porque eu sou casado e gosto muito de paz, senhor. Eita, meu filho, é desse jeito a fuleraja, rapaz. Duas velhas conversando, dona Joana e dona Mariquinha. Dona Mariquinha chegou e disse, ô, Joana, mas eu tô ficando esclerosadinha, mulher. Ontem eu peguei a vassoura na mão e depois não me lembrava se eu já tinha varrido a casa ou não. Se credo, mulher, Deus me livre de ficar assim e isola. Aí deu três batidinhas assim na mesa e dona Mariquinha olhou e disse, salve, Maria, espera um pouquinho que eu já vou até alguém batendo na porta. Eita, meu filho, é um desmantelho, né? O cabra chegou no hotel, aí ligou para o restaurante do hotel e fez o pedido ao Gasson. Disse, eu queria pedir dois ovos fritos. Um bem passado assim, esturricado, queimado, viu? E o outro bem cru. Queria também duas torradas queimadas e uma xícara de café bem frio. E o Gasson disse, meu senhor, me desculpe, mas é quase impossível a gente fazer esse pedido. Aí disse, como assim? Foi exatamente isso que vocês se viram ontem pra eu? Eita, rapaz, e no exército? No exército um dia, rapaz, eu acaba tava lá comendo e soldado tudo incomendo. Aí o soldado com a fome, cachorro da moleque, quando começou a comer. Aí olhou e reclamou, disse, aí, sargento, minha sopa tá cheia de terra. Aí o sargento olhou e disse, você veio aqui para servir a sua pátria, servir o seu país, a sua terra. Diz, eu vim para servi-la, senhor, e não para comê-la, né? Punha, menina. Aí, dois veinhos, rapaz, tava conversando na pracinha na véspera do Natal. Um chegou e disse, Antenor, ô Antenor, que coisa linda o Natal, rapaz. Será que existe alguma coisa melhor que o Natal? Ah, para isso, o Sesso, rapaz, o Sesso também é muito bom. Sume, você prefere mais o Sesso ou o Natal? Ah, eu prefiro o Sesso. Por quê? Porque Natal tem todo ano, né? A cunha, menina, é, rapaz, tu que viva aí andando em muitos motel, escuta só o nome dos novos motel e seus erlouga. Motel leilão. Dole uma, dole duas, dole três. Sinuca motel. Aqui o seu taque não escorrega, desliza. Motel da mama. Porque não há nada melhor do que uma comidinha caseira. Motel teletube. De novo, de novo, de novo. Profundo motel. Penetre nesse mistério. E o último motel, motel sushi. Aqui o apressado come cru e gosta. E o policial do 190, rapaz, recebe um pedido de socorro. Por favor, por favor, mande urgente aqui uma diligência. Um gato entrou na minha casa. Como assim, senhor? Um gato na sua casa. Um gato, um gato invadiu a minha casa e está vindo na minha direção. Mas como assim, senhor? Um gato está indo na sua direção? Olha, vocês vão ser culpados pela minha morte. Mas quem está falando, senhor? É o papagaio, porra. A cunha, menino, e Zé de Otila, rapaz. Bem, até a bosta. E passou assim na frente de uma casa. Aí tocou na campainha. A mulher saiu e disse, o que é que o senhor quer? Se o seu marido está em casa. Ela fez estágio, está dormindo. Sã, muito obrigado. Aí saiu andando. Um pedaço, ele bateu na porta de outra casa. A mulher abriu a porta e disse, diga. Se o seu marido está em casa. Ela disse, meu marido está assistindo o jogo. Na televisão. Sã, tá, muito obrigado. Aí saiu. Chegou noutra casa. Tocou na campainha. A mulher tocou a cabeça na janela. Aí ele olhou e disse, o seu marido está em casa. Ela disse, não. Aquele safado saiu para ir beber. Até agora não chegou. Então, venha ver aqui se sou eu, seu marido. Chegou, chegue, 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 chegue. Rapaz, rapaz, rapaz. A mulher de Otila. Chegou no bar de ama, olhou para ama assim. Seis. É, bota uma cachaça aqui para mim. É, um botou, ele bebeu. Aí abriu a carteira, olhou, fechou. Disse, bota duas cachaças aí para mim. É, um botou as duas cachaças, ele bebeu. Aí abriu a carteira, fechou. Disse, bota três cachaças aí para mim. É, um botou três cachaças para ele. Ele bebeu, abriu a carteira, fechou. Disse, bota quatro cachaças aí para mim. É, um botou as quatro cachaças, ele bebeu tudinho. abriu a carteira, fechou bota cinco cachaças aí pra mim eu disse, ei, peraí, peraí, que negócio é isso, rapaz tá ficando doido aí, tá ficando doido me diga uma coisa, você perde as cachaças, abre a carteira e fecha que danado é isso aqui nessa carteira tem um retrato da minha mulher aí eu vou bebendo e olhando o retrato dela bebendo e olhando o retrato dela quando ela ficar bonita, aí eu volto pra casa a cunha, menina rapaz, aí a procissão ia passando desfilando assim pela rua aí Zé de Otila tava lá no bar de amas, no boteco aí olhando assim, a procissão passando com aquela santa, não andou olha a mangueira aí, gente aí o padre olhou e disse tenha respeito, bêbado você não tem respeito fique na sua aí com seu vício nesse bar nojento só na mangueira aí, gente e o padre respeite com um pedaço a palha santa bateu assim numa árvore e caiu ele disse, eu avisei olha a mangueira aí a cunha, menina é desse jeito o cara era diretor de novela da Rede Globo aí foi na igreja se confessar com o padre chegou lá, olhou e disse padre, eu vim me confessar o padre disse, pois não, meu filho quais são os seus pecados? padre, eu vou dizer ao senhor que eu fui infiel à minha mulher na semana passada eu transei com duas atrizes aqui da Rede Globo rapaz, e olha foi com Camila Pitanga depois foi com Carolina Ferraz aí o padre olhou e disse lamento, meu filho lamento, mas eu não posso lhe dar a absolvição mas por que, padre? porque o senhor não pode? a misericórdia do senhor não é infinita? sim, meu filho mas Deus jamais vai acreditar que o senhor esteja arrependido a cunha, menina, é desse jeito rapaz, e o marido que era todo gozador metida gozador e tudo a mulher, rapaz foi pra um congresso na França ia passar 15 dias na França aí ele chegou aí foi deixar a mulher no aeroporto aí dizia ei, minha filha quando você votar traga uma francesinha de lá pra mim você sabe aqui o seu marido bonitão traga uma francesinha pra mim e ela foi toda chateada quando ela votou os 15 dias depois, rapaz aí ele foi com a família dela o pessoal, uns amigos tudo recebeu ela no aeroporto quando ela foi desembarcando ele gritou disse, ei, meu amor trouxe uma francesinha pra mim ela disse, eu fiz o possível agora é só rezar pra nascer menina é isso mesmo, meu filho é a fuleragem do matuto e olha, rapaz as mulheres tem um problema é um negócio de TPM, né? mas TPM nós vamos definir agora o que é todos os problemas misturados TPM também pode ser tendências a pontapés e murros temporada proibida para machos tocou, perguntou, morreu tente no próximo mês tô pirada mesmo tempo para meditação totalmente pirada e maluca tendência para matar tenha paciência, meu tô da problemática no momento total paranoia mental a cunha, menino mas pia mesmo lá em Picuí, rapaz na minha terra tinha um ceguinho que ficava na feira, né? com aquela latinha e pedindo dinheiro isso, um esmolinha pro ceguinho aí o pessoal jogava quando caía a moedinha dentro da latinha ele já sabia aí um esmolinha pro ceguinho aí um amigo daquele sem vergonha ia passando assim na hora que a pessoa jogou a moeda o cabelo pegou a moeda no ar aí o ceguinho olhou e disse eita, rapaz eu tô lascado além de cego eu tô ficando surdo a cunha, menino olha, rapaz a cunha mesmo a pomba é o pássaro da paz a mulher é a paz do pássaro o velho tem o pássaro em paz a solteira não conhece nem pássaro nem paz o solteiro não deixa o pássaro em paz e a viúva não vive em paz sem o pássaro a cunha ali dentro a cunha ali fora a cunha ali dentro reage corno é, rapaz o pobre e o rico são duas pessoas o soldado protege os dois o operário trabalha pelos três o cidadão paga pelos quatro o vagabundo come pelos cinco o político rouba os seis o juiz condena os sete o médico mata os oito o couveiro enterra os nove o diabo carrega os dez e a mulher engana os onze a cunha menina e Zé de Otila rapaz já ia saindo bem de casa de manhã quando ele ia passando vinha uma garrafa ele pegou a garrafa começou a abalangar pra lá e pra cá aí saiu o gênio ele disse eita o gênio o gênio olhou disse meu amo por você ter me concedido a liberdade você tem direito a um pedido ele disse ai que lascamos só porque eu sou pobre eu só tenho direito a um pra todo mundo é três se faça logo antes que eu me arrependa então já que é um pedido só eu quero beber cachaça a vida todinha de graça pois a partir de agora o seu xixi é cachaça não isso não existe não ele foi pra casa pegou aqueles copos americanos aí mijou no copo aí olhou assim cheirou disse eita tem cheiro de cachaça aí bebeu um pouquinho disse é cachaça é cachaça mulher vem cá mulher vem cá a mulher chegou disse o que é ela disse beba aqui mijou no copo ela disse eu vou beber mijo beba é cachaça a mulher cheirou disse eita tem cheiro de cachaça beba a mulher bebeu disse é cachaça ele disse eu não estou dizendo nós bebeu cachaça a vida todinha de graça aí todo dia ele chegava em casa mijava num copo mijava no outro botava pra mulher beber ele bebia ela bebia isso foi duas humanas quando foi outro dia ele chegou só num copo ela olhou e disse você não vai mijar no meu copo não ele disse não hoje você vai beber na boquinha da garrafa eita rapaz e um amigo meu Joaquim já assim na meia idade né e chegou pra uma gatinha aí olhou que só gostava de gatinha aí olhou assim e disse ei minha filha vamos para a ilha deserta você me respeite viu o senhor poderia ser meu pai podia mas não sou porque sua mãe também não quis ir para a ilha deserta comigo rapaz e uma senhora chegou aí pegou um táxi né o taxista não disse nada lá pastando a senhora quis fazer uma pergunta pegou no ombro dele assim quando tocou ele perdeu o controle do carro bateu com o carro lascou-se todinho rapaz e quando chegou no hospital a mulher olhou pra ele disse eu não sabia que o senhor se assustaria com tão pouco só porque eu toquei no ombro do senhor ele olhou e disse não é porque era o meu primeiro dia como taxista ela disse e o que o senhor fazia antes disso se eu era motorista de carro funerário há 25 anos pra ir no trânsito as pessoas não tem paciência no trânsito não né homem quando tem uma batida no trânsito tem uma confusão aí no trânsito em São Paulo pra aquela madame dirigindo a Mercedes de repente ela erra assim não olhou pro retrovisor quando deu uma fechada no cabo do Fusca menina e parou o trânsito aquela confusão o cabo do Fusca começou a xingar e chamar palavrão e aquela confusão a madame toda educada olhou assim pra ele disse a paciência é a mais nobre e gentil das virtudes Shakespeare no livro Macbeth ele olhou e disse vá tomar no feofó Nelson Rodrigues em a vida como ela é a cunha menina a cunha ali dentro a cunha ali fora a cunha ali mesmo dentro rapaz é imanel português era freguê de restaurante há 30 anos só vivia lá no restaurante do cara quando de repente ele deixou de ir o dono do restaurante notou que ele estava indo no restaurante do outro lado da rua aí chegou pra ele e disse ô senhor Mané eu podia fazer uma pergunta pro senhor ele disse pois não pode fazer porque eu estou notando que o senhor nunca mais apareceu aqui na nossa casa que foi que houve as nossas refeições não estão agradando mais o senhor o senhor foi mal atendido aqui na nossa casa disse não não de jeito maneira é que eu estou só a obedecer a ordem do meu dentista dentista é que quando eu mostrei os meus dentes que doíam pra ele ele me disse que era pra que eu comesse do outro lado a cunha menina é rapaz dois amigos conversando aí um chegou pro outro disse mas rapaz eu estou numa fossa danada rapaz a situação está ruim demais eu não sei mal o que é que eu faço aí o outro olhou e disse ô meu tem um remédio infalível pra esse negócio olha quando eu estou assim na fossa eu não fico escabreado não meu filho eu vou pra casa pego a minha mulher dou logo duas daquelas bem caprichada aí o menino fica bonzinho o outro disse rapaz não me diga isso não será que ela está em casa agora? a cunha menina é desse jeito rapaz é de otílio só a bosta de beber no meio da rua parou pra dar uma mijadinha né botou a folha da madeira pra fora tava lá segurando a bicha assim mijando aí inicia passando a mocinha vija rapaz aquela moça toda recatada quando viu aquela situação se preparou pra correr do medo né aí Zé Deotila segurando assim a folha da madeira olhou pra ela e disse precisa ter medo não meu filho precisa ter medo não o bicho aqui é brabo mas tá na mão do homem a cunha ali dentro tá com ele fora e essa é mesmo dentro rapaz olha só a mulher aquela mulher bonitona gostosona chegou no consultório do dentista aí sentou-se na cadeira do dentista aí olhou assim bem melosa e disse ai doutor olha sinceramente eu prefiro ter um filho do que arrancar um dente a doutor olhou e disse então a senhora decida logo que é pra eu poder ajeitar a posição da cadeira rapaz cunha menina eita rapaz é desse jeito aí o ministro o ministro responsável pela fome zero aí foi prestar contas ao povo no nordeste eita subiu no palanca começou a fazer o discurso disse se o nosso ideal é que nesse próximo ano tenhamos uma mesa farta aí o matuto gritou lá no meio de um povo disse nós já temos doutor farta feijão farta arroz farta açúcar farta tudo é meu filho é desse jeito rapaz gerente de banco gerente de banco é invocado gerente de banco ia entrando no banco quando olhou na porta do banco tinha um mendigo lá pedindo esmola se o esmolinha pelo amor de deus o gerente continuou entrando não deu nem bola aí ele disse se o esmolinha pelo amor de deus e de nossa senhora o gerente disse ah com dois avalistas eu dou tu me bebo tu já sabe é desmantelado rapaz e a de otila chegou em casa só bosta de bebo aí começou a tirar a roupa dentro do quarto dele assim tirou a roupa quando de repente ele olhou viu a imagem dele no espelho na frente assim no armário aí ele olhou e disse seu cachorro o que é que você tá fazendo sem roupa no armário da minha mulher cara safado aí deu um murro no espelho o espelho se espedaçou todinho aí ele olhou desculpa aí meu velho desculpa aí rapaz é que eu perdi a cabeça eu não costumo bater nas pessoas de óculos a cunha menina é rapaz e dois velhos aposentados já aposentados e todos começaram a conversar batendo papo aí um disse eita rapaz eu tenho uma memória muito boa viu eu me lembro direitinho rapaz do seio da minha mãe na hora que eu ia mamar aí o outro olhou e disse ah gente pai eu tenho a memória maior do que a sua porque eu me lembro direitinho de um piquenique que faz uns 90 anos eu fui no saco do meu pai e voltei na barriga da minha mãe a cunha ali dentro a cunha ali fora a cunha ali dentro tu mesmo dentro rapaz tu já viu um boiola se casando é pois aqui tem dois boiolas vinha pra se encontrar aí um chegou e disse hein como vai tudo bem tudo bem querida tudo bem com você você já soube que eu me casei mas não me diga casou com quem você lembra daquela loura gostosa que passava sempre na praia só sei sim pois é eu me casei com o irmão dela a cunha ali dentro a cunha ali fora rapaz e Joaquim Manel rapaz Joaquim lá em Portugal tava criando o jegue né mas tava a situação financeira difícil e pra gastar menos ele resolveu botar o burro o jegue dele pra ficar sem comer um dia rapaz ele passou um dia dois dias três dias aí quando foi um tempo depois Manel encontrou com ele e perguntou disse aí o burro Joaquim ele disse veja o meu azar opa deixei o burro um mês sem comer rapaz e quando ele tava quase se acostumando não morreu eita menina é desse jeito rapaz e o rubão o rubão era o cavo que era o maior caloteiro que tinha perto da favela da Rocinha ali no Rio de Janeiro aí tava dentro numa loja de sapato comprando um sapato tem uma pichincha da mulher já pichinchando o preço e um amigo dele perto assim vendo a situação quando o rubão saiu com a caixa de sapato na mão no meio da rua o amigo dele abordou ele disse mas rubão rapaz o que danado é isso rapaz você comprando ali na sapataria do cabo todo mundo sabe que tu não paga ninguém e tu fazendo uma pichincha pichinchando o preço ali pra que ele disse é não meu camarada o negócio é o seguinte é que eu sou muito amigo aí do dono da loja e pra que ele não toma um prejuízo muito grande eu pichincha tacunha menino mas pia mesmo rapaz olha chique da sinuca viu o vovô emidio saindo da farmácia aí olhou pra ele e disse senhor senhor amigo eu vi o senhor saindo da farmácia o senhor tá doente é sei eu vou tá doente por quê por acaso eu estou morto quando eu tô saindo do cemitério eita meu filho mas rapaz o cabo era funcionário daqueles funcionários sindicalistas né aí chegou pro patrão aí disse patrão patrão olha o senhor me desculpe me desculpe mesmo viu mas tem três meses que eu não recebo rapaz o patrão olhou pra ele e disse está desculpado eita rapaz é desse jeito aí lá na loja do senhor Abraão o cabo comprou e disse perfeito senhor Abraão eu vou levar essa camisa aqui por favor me vê a nota que nota meu filho anota senhor Abraão anota fiscal não precisa de nota não pode levar a camisa senhor Abraão me dê a nota por favor meu amigo não precisa de nota leve a camisa eu sou fiscal senhor Abraão me dê a nota só então não precisa de nota não leva a camisa de presente pode ver eita menino mas rapaz aí no dia do aniversário de cem anos disse o Joca ele chegou aí olhou assim disse olhou pras mãos disse irmãos vocês fizeram hoje cem anos eita aí olhou pros pés aí disse eita pés vocês estão fazendo hoje cem anos aí olhou pra barriga e disse barriga olha só barriguinha tu tá aí fazendo cem anos hoje aí olhou assim pro Bilal aí disse você estaria completando cem anos se tivesse vivo acunha menino rapaz o cabra tava desconfiado que a mulher dele tava botando chifre nele chegou em casa com a arma na mão e começou a procurar o amante da mulher dele quando abriu o armário tava lá o cabra dentro do armário dele ele olhou disse rapaz o que você tá fazendo aqui eu vim detetizar o armário do senhor as traças tão comendo todas as roupas rapaz mas pelado eu não falei ó comeu a minha roupa também sacunha menino mas rapaz um casal de velho boda de ouro terminou a festa das bodas de ouro eles se despedem dos convidados aí foram pra cama os dois quando chegaram na cama a velha começou a dizer disse meu velho meu velho já fizemos tantas coisas juntos meu velho me diga uma coisa você já me traiu alguma vez nesses 50 anos aí o velho disse olha minha velha eu vou dizer a verdade a você eu não vou mentir pra você não eu já lhe traí mas foi uma vez só viu ele disse que pena meu velho se você tivesse poupado essa vez nós podíamos usar agora né a cunha rapaz eita coisa boa e aí um velho de 98 anos de idade chegou e entrou na zona no bordel né aí quando entrou aí a dona do bordel a cafetina se espantou e disse mas vovô o que é que o senhor tá fazendo aqui isso é claro que eu vim transar né ela com muita paciência olhou e disse mas vovô isso já foi aí ele olhou e disse ah bom e já então me diga aí quanto é que eu tô lhe devendo a cunha menino mas rapaz João da Cruz aí João da Cruz rapaz já tinha dez filhos dez filhos aí ele prometeu a mulher que se ela engravidasse outra vez ele se enforcaria que ele não aguentava mais tanto menino não né quando foi um ano depois rapaz a mulher apareceu grávida aí o amigo dele provocou disse e aí você não disse que se enforcaria rapaz e aí se acontecesse ele disse pois é rapaz eu quase me enforquei preparei a corda o banco e aí o que foi que aconteceu rapaz eu fiquei pensando direitinho talvez eu tivesse enforcando o homem errado a cunha ali dentro a cunha ali fora a cunha ali mesmo dentro rapaz o caba tava desconfiado que a mulher dele tava botando chifre nele aí contratou um detetive pra fazer a investigação o detetive fez a investigação todinha mandou o relatório pra casa do cara quando chegou lá que abriu o envelope o cara olhou tava escrito realmente a sua mulher está lixifrando e é com o seu melhor amigo o caba nem contou conversa foi na gaveta pegou o 38 correu lá no quintal e pei 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 matou o cachorro eita meu filho rapaz e um amigo meu tinha um fusca né aí o fusca tava com um problema assim na parte elétrica ele levou num português que tinha uma oficina era eletricista de atomove chegou lá e olhou pra ele assim disse o senhor Manel por gentileza o senhor podia dar uma olhada aqui no pisca pisca do meu carro eu acho que não tá funcionando aí Manel foi lá pro lado de fora do carro e disse pode ligar aí ele ligou e disse e aí está funcionando seu Manel está não está está não está não está 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 não está eita meu filho mas rapaz na sala de aula que as professoras sofrem ganha pouco as bichinhas devia ganhar muito dinheiro viu professora Terezinha chegou aí olhou pra todos os alunos aí disse quem de vocês quer ir para o céu aí todos os alunos levantaram a mão menos sininho aí professor disse ô gente sininho por que que você não quer ir pro céu menino não sei não professor é que mamãe falou que quando acabasse a aula eu fosse direto pra casa eita rapaz é desse jeito aí duas bichinhas conversando aí uma bicha chegou pra outra e disse sei você sabe da última descobriram nos Estados Unidos que fazer amor com mulher da câncer outra disse oxe que coisa boa mentira se é realmente é mentira mas cala a boca não espalha eita meu filho e bebo rapaz desmantelado olha aí o cabavinha andando bebo até a bocha no meio da rua aí olhou pra um rapaz que ia passando assim e disse senhor amigo você podia me dizer onde é que eu estou o cara disse na rua 7 de setembro esquina com 1 de março na praça 15 ele disse homem pelo amor de Deus vamos deixar essas datas e detalhes pra lá eu quero saber onde é que eu estou a cunha menina e o moleque sininho não tem aparelho não né rapaz a mãe dele começou a reclamar com ele sininho não faz assim e o moleque lá fazendo já avisei sininho não faz assim e o moleque lá fazendo sininho não faz assim com a vovó e o moleque continuou fazendo sininho eu não aguento mais não deixe de futucar o dedo no nariz da sua avó e sininho lá fazendo sininho se você continuar fazendo isso com a vovó eu fecho o caixão e tiro você do velório eita rapaz e mané putense meu primo morando no Rio de Janeiro chegou pra um amigo dele carioca lá e disse rapaz a seca lá na Paraíba esse ano tá demais viu rapaz mas isso não é novidade todo ano lá tem seca isso é verdade mas esse ano a coisa tá pior como é que você sabe isso é o meu irmão ele me escreveu e ele contou da seca? não contar não contou não mas é que ele mandou a carta rapaz e eu me assustei porque o selo da carta a gente costuma pregar com cuspe e vem pregado com alfinete eita rapaz é a cunha menina aí a pulga foi procurar um doutor chegou lá e disse sabe doutor eu moro no bigode do motoqueiro mas vivo gripada direto doutor eu tô dizendo então mude de lugar minha filha vá pro lugar bem quentinho porque aí fica melhor pra você né está certo aí passou uns dias a pulguinha voltou aí disse ah doutor eu agora tô morando num lugar bem quentinho assim no meio de umas pernas de uma menina sabe assim naquele lugarzinho bem quentinho se aí deu resultado como é que tá sabe doutor não deu não não prestou não mas por que não deu resultado doutor é porque o namorado dela é aquele motoqueiro que eu morava no bigode dele sabe aí eu vou dormir todo dia doutor quando eu acordo no dia seguinte eu acordo no bigode no motoqueiro de novo a cunha ali dentro a cunha ali fora menina rapaz aí o moleque sininho chegou na igreja pra se confessar aí chegou no confessionário o padre disse pois não meu filho como é seu nome mas não é sininho e qual é o seu pecado é que eu pequei padre sim eu sei que você pecou você tá aqui mas qual é o seu pecado é que eu comi geló não meu filho mas comer geló não é pecado não não tem problema não viu pode voltar pra casa e fique tranquilo aí o moleque foi-se embora pra casa quando foi mais tarde chegou outro menino aí esse padre eu queria me confessar pois não meu filho como é o seu nome esse padre o meu nome é Clebinho mas todos me chamam de geló eita rapaz é a cunha menina dois assaltantes baianos foram assaltar um banco assaltaram o banco o assalto foi um sucesso pegaram os sacos de dinheiro e foram-se embora quando chegaram em casa um olhou pro outro assim aí o chefe da quadrilha tava esperando aí eles olharam assim e disseram e aí meu rei vamos contar o dinheiro o outro olhou e disse não rapaz pra que esse trabalhão todo vamos esperar o noticiário da tv que a gente sabe quanto foi eita menina cunha ali dentro cunha ali fora rapaz e no paraíso olha quando Deus fez o mundo no paraíso tava Adão sozinho caminhando nuzindo os pés a cabeça de repente encontrou um elefante o elefante ficou olhando pra ele ele olhando pro elefante aí ele olhou disse o que você tá olhando pra mim elefante o elefante disse rapaz interessante viu me conta aí uma coisa o que você quer que eu conte me conta como é que você consegue comer amendoim com esse negócio pequenininho desse jeito cunha ali dentro tá cunha ele fora menino e sininho tava viajando com o pai dele aí de repente rapaz ele viu assim um homem de dentro do carro mesmo ele viu um homem levantando o rabo do cavalo aí o moleque curioso demais perguntou disse papai papai o que é isso hein aí o pai dele olhou disse o que menino aquele homem ali levantando o rabo do cavalo disse ah meu filho aquele ali é o seguinte é porque aquele homem tá querendo comprar aquele cavalo e o melhor jeito das pessoas saberem se o cavalo tá bem de saúde é olhando o traseiro dele ah papai então mamãe não tá nada bem por que menino porque seus amigos vivam olhando o traseiro dele e até hoje ninguém comprou eita menina cunha rapaz e o carioca tava descendo a serra de Petrópolis com a mulher dele dentro do carro de repente aquele nevoeiro danado o carro queimou os faró ela enoideceu eu disse ó mulher tá vendo aí ó o carro agora tá com o farol queimado como é que nós faz ela disse ô meu marido só é você descer atrás de um carro que tá com o farol bom aí coladinho ele disse então vamos lá passou um carro ele colou atrás na traseira e foram menino descendo a ladeira e ele colado atrás descendo a ladeira e ele colado atrás entrou nas ruas de Rio de Janeiro e ele colado atrás do carro com a moleste de repente aquele nevoeiro aquela chuva não é nada rapaz ele não viu mais nada e bateu na traseira do carro que ele tava seguindo aí já desceu do carro brabo como é meu irmão como é que é você faz um negócio desse aí para de repente e não dá nem sinal cara eu atrás de você aqui sou obrigado a bater né meu camarada como é que pode você não deu nenhum sinal pra parar aí o cara olhou e disse meu amigo como é que eu vou dar sinal pra parar dentro da minha garagem cunha ali dentro a cunha ali fora a cunha ali dentro a cunha ali fora a cunha ali fora esse é a cunha ali fora três amigos estavam conversando no bar aquele papo da mulher pra ver quem mandava mais na mulher ou a mulher mandava mais neles né e aquele papo pra lá e pra cá aí perguntaram ao terceiro disse e aí você quem manda mais na sua casa você ou a sua mulher disse rapaz claro que sou eu claro que sou eu que mando mais minha mulher veio um dia desse falar comigo de joelhos aí os caras disseram caramba rapaz é mesmo de joelho o que foi que ela falou se ela falou assim sai debaixo dessa cama pra brigar como um homem a cunha menina mas rapaz e o velhinho 90 anos casou-se com uma menina de 18 olha aí furou pra lua de mel quando chegou lá o velho perguntou disse minha filha sua mãe lhe ensinou tudo que você deve fazer na lua de mel ela olhou e disse tudinho meu amor aí deu um beijinho na testa do velho aí o velho olhou e disse ainda bem porque eu já me esqueci de tudo a cunha menina mas rapaz a mulher chamou o macineiro que tinha feito uma cama lá pro casal e tava com problema na cama chamou o macineiro pra olhar chegou lá o macineiro olhou ela disse olha eu vou dizer o senhor toda vida que o trem passa aqui na linha de trem pertinho de casa aí fica aqui essa cama tremendo uma tremedeira danada eu queria que o senhor consertasse isso aí o macineiro olhou pro relógio e disse olha daqui a pouquinho vai passar um trem e eu queria sentir vamos fazer o seguinte vamos se deitar aqui na cama eu e a senhora e vamos ficar esperando o trem passar pra gente sentir se realmente treme mesmo aí ficaram lá os dois rapaz com um pedaço o marido da mulher chegou quando olhou disse o que é isso o que é que tá havendo aqui o senhor deitado na cama com a minha mulher ele olhou assim disse o senhor eu acreditaria se eu dissesse o senhor que eu tô apenas esperando o trem passar a cunha menino mas rapaz Manel português tava lá no banheiro trancado tinha ido dar uma cagadinha fazia meia hora que tava lá trancado sem falar nada aí a mulher bateu na porta disse o senhor Manel o que é que tu está sentindo por que demora tanto é que aqui não tem papel higiênico mas Manel por acaso você não tem língua é claro que eu tenho mas eu não sou contacionista a cunha menino mas rapaz a polícia deu uma batida na zona no baixo militriz aí levou as prostitutazinhas tudinho chegaram lá na delegacia o doutor foi interrogar aí uma das prostitutas mais sabidas é a fina chegou e disse é doutor pois é nós é da vida nós é lá da zona aí ele disse nós não é não minha filha nós somos da zona ah doutor eu nunca vi o senhor lá não a cunha menina a cunha ali dentro a cunha ali fora e o matuto saiu lá de picuí da minha terra pra morar na capital pra estudar depois de uns três anos estudando lá rapaz aí mandou um espelho de presente pro pai e pra mãe quando chegou o espelho que o velho abriu aí olhou assim todo ansioso aí disse ô mulher venha cá pra tu ver olha aqui que o nosso filho mandou de presente pra nós um retrato mas olha o coitadinho como ele tá envelhecido aí a mulher olhou olhou por cima do homem do marido assim aí disse mãe meu velho também né olha a cara da vagabunda que ele tá namorando lá na capital cunha menino mas rapaz aí manel português tava passando as férias no Rio de Janeiro aí ele chamou um primo dele um carioca e foram almoçar no restaurante tava lá almoçando de repente o primo dele tinha terminado de comer ficou um fiapo de carne nos dentes e não tinha palito na mesa aí ele olhou pra manel olhou e disse ô manel por favor você usa fio dental aí manel disse eu não uso não rapaz porque minha bunda é muito peluda a cunha menino mas rapaz a mocinha bonitinha lá do interior do Rio de Janeiro foi passar as férias na capital do Rio de Janeiro passou 20 dias de férias menino e cê sabe no Rio de Janeiro é aquela sacanagem é aquela fuleragem toma-lhe rola toma-lhe rola aquela a cunha lhe dentro a cunha lhe fora a cunha lhe dentro a cunha lhe fora é muito desmantelho quando ela voltou de férias entrou no ônibus encontrou um rapaz bonitão assim sentou de lado na poltrona do rapaz aí olhou assim fez ai em tec enfim juntos aí o rapaz olhou espantado disse mas como minha senhora eu nem lhe conheço ela disse ah desculpa eu tô falando com os meus joelhos a cunha menino mas rapaz dois deputados alugaram um helicóptero pra sobrevoar São Paulo aí começaram a conversar dentro do helicóptero aí um olhou pro outro e disse mas rapaz eu tive uma ideia eu acho que eu vou jogar cem real lá embaixo pra pelo menos fazer um brasileiro feliz aí o outro olhou e disse homem eu tive uma ideia melhor porque tu não troca esse cem real por cem nota de um real e joga lá embaixo pelo menos tu faz cem brasileiros felizes aí o piloto do helicóptero olhou e disse faça o seguinte se joga vocês dois porque aí vocês vão fazer todos os brasileiros felizes a cunha ali dentro a cunha ali fora menina e a bichinha é a boiolinha foi no doutor chegou lá e disse ai doutor tô dói doutor disse aonde na cabeça disse não doutor é mais embaixo disse aonde no pescoço disse não doutor é mais embaixo aonde no estômago é disse não doutor é mais embaixo ah já sei no passarinho né disse não doutor é aqui na gaiolinha a cunha ali dentro a cunha ali fora rapaz aí eu cabia no no fusca dele dirigindo numa velocidade cachorro da mulher o guarda parou mandou ele parar ele parou aí o guarda chegou e disse muito bonito hein bonito e veloz seu guarda sai além de tudo gosta de graça se não eu gosto da irmã dela eu vou ser obrigado a tirar sua carteira viu sai que bom seu guarda faz cinco anos que eu tô tentando tirar lá no detra ainda não conseguia eita menino gostou gostou deu muita risada é as 69 melhores piadas do tom e dos coro a fuleiragem do matuto aqui no seu canal do youtube favorito e você gostou se você gostou por favor deixa o seu like ativa o sininho deixa também a sua mensagem aí que é muito importante se inscreva no canal e pra gente poder é ter sempre contato com tu tá certo se você gostou se você não gostou avisa os seus inimigos que é pra se inscrever no canal que é pra não se lascar sozinho vai eita semana que vem tem mais 69 melhores piadas do tom a fuleiragem do matuto aqui no seu canal do youtube favorito é pra comemorar é pra comemorar os 100 mil inscritos macho que beleza cunha menino eita